e fala aí seus cambada de ofregrideiros tudo bom com vocês começando mais um vídeo aqui no canal pessoal conteúdo de hoje vai ser exatamente que vocês virem na descrição do vídeo vamos tá começando a trabalhar com as famosas life po 4 aqui no aqui no Japão galera consegui fazer o pedido das lítios já já vou tá indo lá para a tela do computador mostrar para vocês qual foi a células que a gente encomendou e essas células galera eu creio que deve ser um pouco diferente do que a gente estão estamos acostumados a ver pela plataforma do youtube inclusive uma de alguns links aí para os conhecidos no brasil é que eles me falaram o seguinte eu já ouvi falar dessas lítios mas eu nunca vi rodando aqui pelo brasil é do brasil galera são aquelas lítios aquelas life po 4 né que é que são os acabamentos de ferro de lata por fora e por cima dessa lata vai como se fosse uma fita adesivo azul galera acho que eu encomendei um pouco diferente não vou entrar muito em detalhes agora vou deixar para mostrar lá na tela do computador só vou falar só as quantidades encomendei quatro células pessoal porque como meu sistema aqui em 12 volts e eu tô um pouco preocupado ainda com a temperatura nossa aqui do Japão quem segue nós aqui no canal sabe que aqui faz umas temperaturas muito baixa muito abaixo de zero chegando aí a 5 10 graus negativo então como estão sendo aí é novidade para todos nós né então não sei como que ela vai se comportar com baixas temperaturas pessoal então eu decidi tá fazendo aí pedido de quatro células para nós ir trabalhando com calma de vargasinha aqui e descobrindo aí o desempenho dela aqui no nosso sistema beleza então pessoal sem mais enrolação vamos partir lá para a tela do computador que eu vou estar mostrando para vocês e também eu já vou tá levando um pouco de ideia com vocês sobre as bms galera não vou entrar em um assunto muito profundo isso aí eu tô pensando em deixar para o outro conteúdo mas eu já vou dar meio que uma atualizada em todos vocês aí sobre as bms que é para nós estar trabalhando aí em paralelo aí junto com as nossas life po 4 beleza então segue as cenas meus queridos dando continuação ao vídeo já estamos aqui na tela inicial aqui do computador mas antes nós partilha com a express para dar uma olhadinha na nas life po deixa eu perguntar para vocês aí quem que gostava desse personagem aqui pessoal na época dos desenhos dele rapaz eu mesmo eu era fã desse carinha aqui em gostava demais do pica-pau não como dele como do tom de r tinha caverna do dragão cara tinha muito desenho da hora muito desenho top na época maior saudade esse daqui tá show de bola em bichão aqui ó em cima do skate da no slide aqui ó a 900 grau cara pichão é muito 10 pessoal mas sem mais enrolação vamos lá para dar uma olhada lá nas life po e para adiantar um pouco o vídeo aqui eu já deixei meio que aberto já estou aqui na página dos pedidos e deixa eu posicionar legal aqui para vocês verem e aqui pessoal como vocês estão vendo esperando a entrega eu vou entrar entrando agora aqui no acompanhamento do pedido para vocês verem que infelizmente nossas leite ainda tá lá na china e tá estimativa aqui a estimativa para entrega é no dia 4 de setembro e hoje nós já estamos no dia 1 então creio que falta três dias tem que vai ser meio difícil de nós tá recebendo mas vamos torcer fazer fica para dar tudo certo e as leite é o seguinte galera por enquanto que são esses carinha aqui por enquanto eu não vou estar entrando é mostrando para vocês valores né e não vou tá postando também lá na descrição a loja do vendedor indicando aí o vendedor na loja porque como a gente não recebeu ainda o produto como nós sabemos aí estamos tendo muito problema aí na hora de estar recebendo né muitas vezes é o processo do pagamento aí é concluído mais a entrega aí tudo certinho não chega na etapa final então nós vamos fazer tudo aquele processo de ter a devolução do investimento e tal então para não tá comprometendo aí nenhum de vocês eu não vou tá postando nem o valor e nem a loja do vendedor beleza assim que nós receber com certeza vou estar voltando aqui para mostrar para vocês e aí sim nós vamos tá postando tudo certinho desde valores para você fazer e fazer aí colocar em real para ver quanto é que sairia no Brasil e também vou estar na descrição depois eu vou deixar lá a loja do vendedor ele é então seguinte pessoal e o que que tem de diferença Júnior nessas lítios poc que eu encomentei para essas daqui que nós estamos acostumados a ver como na plataforma do YouTube também aí na muitos aí no AliExpress começando aqui por essas azulzinhas galera elas essas daqui são o seguinte os acabamento dessas lítios aqui em volta dela elas são feitas com um pedaço de aço né como se fosse uma chapinha de ferro e por cima dessa chapa de ferro eles vêm com acabamento aí com um plástico azul galera então o que que eu achei de ponto negativo aqui nessas lítios se por acaso quando nós tivermos tiver fazemos alguma instalação e tal se por acaso nós tomar algum descuido descuido na no momento encostar aqui alguns fios tanto do inversor quanto do controlador aqui na carcaça dessas lítios galera é perigoso nós tá colocando em curto aqui todas as nossas células então para não tá correndo esse risco né achei um pouco perigoso também né E aí também eu achei meio esquisito pessoal fala a verdade né carcaça deles aqui se meio que de ferro e tem só uma como se fosse um a um durex aqui uma fita aqui em volta aqui né para tá tampando aí essa toda essa carcaça de ferro né eu achei meio que perigoso então por esse motivo eu decidi tá comprando essa daqui galera e essa daqui é o seguinte deixa eu tentar abrir por aqui para vocês verem melhor vamos abrir essa daqui e depois nós vamos abrir essa vamos lá essa essa aí é calma aí pessoal um momento aqui então pessoal essas lítios aqui aqui elas são feitas aqui o acabamento todinha de plástico em volta aqui ó é tudo de plástico então nós temos aí parte de ferro seria no caso né aqui no pólo positivo no pólo negativo e aqui no meio aqui também que eu achei bacana que isso aqui pessoal é como se fosse uma válvula de uma panela de pressão eu vou entrar aqui no link aqui da loja para você ver e aqui pessoal aqui nós temos o pólo positivo né o pólo negativo da célula ó e aqui nós temos aqui em casa de explosão se por acaso se ela passar e ultrapassar isso a voltagem de carregamento e ela for chegar a explodir ao causar incêndio algo parecido essa parte vermelha aqui galera ela salta para fora né e protegendo aí o seu projeto então achei bastante bacana também essa parte de segurança aqui dessa lítio e aí aqui estão as especificações dela né modelo aqui 3.2 volts sem amperes na life o 4 voltagem 3.2 capacidade sem amperes tal tal né chardim voltagem 6,3,65 volts descarga máxima de 2,5 volts né amperagem tal tal aqui a temperatura de 0 a 45 graus positivo e temperatura negativo menos 20 a 55 graus isso aqui que nós estamos preocupados né vamos ver se ela vai aguentar aguentar e temperaturas baixas beleza pessoal então galera a diferença dessa lítio aqui que eu tinha comprado para essa outra aqui que nós somos acostumados a ver é justamente isso aqui que essas aqui os acabamento dela são de plástico né é não correndo aí o perigo aí de nós está encostando aí alguns cabos aí na carcaça dela e nós está causando aí algum curto nas nossas células e também aqui a parte do meio né aqui eu achei uma segurança bacana também diferente dessa outra aqui que ela vem vedada aqui talvez eu creio que isso aqui ela deva abrir com a pressão né e deva soltar o ar aí para fora aí algo parecido então eu creio que isso aqui também deve ter uma segurança aqui no meio mas eu achei bacana mesmo foi a parte da carcaça de fora sendo de plástico galera agora tem que ver se ela vai aguentar aí nas temperaturas altas e baixas talvez deva mudar um pouco aí do ferro né talvez é que deva ter um ponto positivo e com certeza que um ponto negativo também né galera é nada em 100% beleza agora vamos dar uma olhadinha ali nas bms inclusive já deixei alguma separada aqui para vocês aqui no carrinho e essas bms que eu vou estar trazendo para vocês é considerada aí uma das mais top de linha mais uma bms recomendada pela galera que já vem trabalhando aí no sistema com as life pop 4 beleza então temos 3 bms aqui começando aqui por essa primeira de cima essa daqui é uma bms da jbd né e ela da da categoria dela ela é considerada uma da mais top de linha praticamente uma bms completa pessoal completíssima no último depois dela um pouco um pouco mais abaixo vem essa outra aqui também parecida com ela só que não tem tantas funções que nem aquela ela contém né um ativo assim uma completa essa aqui não chega a ser tanta completa que nem aquela mas também o preço é bem mais em conta do que aquela outra e por último uma bastante utilizada aí pela galera também bastante conhecida e creio eu que a bms da dale famosíssima aí tanto do brasil quanto aqui quanto lá fora lá na na gringa é interessante também que desse modelo aqui da dale mesmo 120 amperes ou sem amperes que seja 80 amperes ela tem dois dois modelos só que porém o preço dessa daqui pessoal comparando com aquelas outras duas lá quanto contou com essa ou com essa outra aqui ó que é a top de linha né ela é bem mais salgada certo é um bem mais puxada e o preço mas também tem os seus pontos positivos pontos negativos eu vou estar aí falando nos próximos conteúdos começando aqui por essa mais em conta vocês estão vendo aqui ela de 120 amperes da dale e tal né só que porém ela é um pouco mais estreita pessoal agora nós vamos ter outra aqui da mesma marca mesmo 120 amperes só que porém o acabamento aqui bem mais robusto como vocês estão vendo aqui eu tentei aqui um fã aqui ó né preso aqui dela eu já vou tá explicando também no próximo conteúdo qual a função desse funk nessa nessa bms para que que serve né firmeza galera e também falei bms eu não fiz o pedido da minha né tem que fazer o pedido ainda mas bms também não são uns equipamentos baratos são caros tem bms que custa quase aí o preço das life pop 4 se marcar até mais tem bms que custa bem mais do que um pequenininho de quatro de quatro células de lítio de 100 amperes e como vocês estão vendo aqui ó tem várias escolhas cara é de nós se perder aqui nas escolhas né de nada de nós comprar que nós fica até meio que indeciso e por isso que eu decidi tá procurando lá fora lá também na alguma algo aí sobre elas né alguma explicação aí qual a diferença de uma para a outra que infelizmente a gente não tem muito conteúdo e falando ainda sobre essas bms pessoal beleza mas galera espero ter ajudado vocês aí e torcer aí né para que chega rápido aí a nossa lítio também né mais rápido possível para você estar já tá não conseguindo aí colocar lá no nosso sistema já vi trabalhando aí descobrir algo aí mais sobre elas aí para atualizar aí não não tanto quanto eu mas também quanto todos vocês aí beleza então pessoal um forte abraço se você chegou até o final desse vídeo muito obrigado a todos por ter assistido se você ainda não é inscrito se inscreve aí no canal aperte sininho deixa aquele like lá para dar aquela fortalecida aí para nós e até a próxima aventura do gênio direto do japão falou fique com deus um forte abraço e fui e aí